A primeira fase do projeto do Drex, que é a futura moeda digital do Brasil, está atrasada. E de acordo com o Banco Central, o desafio está em adequar a tecnologia. Soraya Lawandi chega ao vivo com informações a respeito dessas movimentações envolvendo a moeda digital brasileira, o Real Digital. Soraya, bem-vinda, bom dia para você. Já tem uma nova data para esses estudos? Oi, Lívia, bom dia para você também, para o Tiago, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pelo cronograma inicial, a última fase de testes, que incluía, inclusive, negociações simuladas com títulos públicos, aconteceria em fevereiro. Mas com o adiamento, agora passou para o mês de maio. Mas, apesar dessa mudança no cronograma, eles mantêm ainda a expectativa do Drex chegar aos cidadãos no final de 2024 ou ainda no início de 2025. Na live semanal... Soraya Lawandi trazendo informações para a gente a respeito desses estudos, desses testes com o Drex, que é o Real Digital, a moeda digital brasileira, que tem essa previsão ainda, apesar desses atrasos para esses testes, de entrar em circulação em 2024 para os brasileiros. O coordenador da moeda digital falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar um trechinho. O processo de incluir os participantes da rede está sendo um processo um pouco lento. E também o processo de escolha da tecnologia, de debate da tecnologia, de proteção e de privacidade tem se mostrado um desafio grande. A gente está conversando com vários provedores e a gente vê que a maturidade ainda não está adequada exatamente para o nível que a gente precisa da LGPD. A gente estava planejando encerrar a primeira fase em fevereiro a março. Agora a gente deve encerrar a primeira fase de testes para que a gente tenha tempo de conduzir esses testes de privacidade de forma mais adequada. A gente deve terminar em maio, de acordo com o planejamento atual.